Vai tomar no c**o! Aí, entregado aí, cara! E aí, meus lindos! Como é que vocês estão, meus queridos? Que saudade, meus lindão! E aí, meus grandes, grandes amigos! Deixa eu mutar aqui, os cabelos deixam o saco! E aí, meus lindão! Peraí, cara! Deixa eu falar minha live, cara! Porra, cara! Peraí, cara! 17, 17, 23 graus, dia chuvoso! Só chove, pessoal! Só chove, irmão! Uma boa semana pra todo mundo aí, cara! Que Deus abençoe cada um, irmão! Só chove! Só chove! Só chove! Só chove! Só chove! É... Começar... Falando do Marcelo, né? Eu não tinha visto esta feira que o Marcelo fez, né? O Marcelo lá com o Mano Menezes. Assim, cara! Na minha opinião... É... O Marcelo errou, tá? O Marcelo se acha uma estrela! Ele é um bom jogador! Mas ele não é mais o Marcelo do Real Madrid, né? Ele falou pro Mano Menezes... Ó, não rela a mão em mim! Não faz média com a torcida! Mano, o técnico é seu chefe! Técnico de futebol é seu patrão! Tá? Não respeitou? Manda embora! O Marcelo tá errado, na minha opinião, tá? O Mano Menezes é um bom técnico? Não acho! Retranqueiro! Fez aquele... Aquele classe A europeu, mas não jantou porra nenhuma! Mas o Marcelo errou! Na minha opinião... Eu vi o vídeo depois! Vi ele falando lá! O Mano Menezes falando! Então o Marcelo errou! Beleza, cara? É a minha opinião sobre isso aí! Obrigado! Fala do sacode que o Corinthians vai dar hoje! É, então... Jogão, hein, cara! Jogão, hein, cara! Se o Corinthians ganhar... Sai... Ó, vai fugir do rebaixamento mais! Calma aí, cara! Dá o cu e sai ralado! Shark! Viado! Dá o cu e sai ralado! Fala, grande, 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 grande... Shark! Beleza? Poxa, já demora! Tá cheio de juros do bolso! Recebendo live pics pra caralho! Não quer saber mais da sua mulher! E agora você quer saber se dá em cima das garotas do Playstation! Jogou contra a mulher lá! Ficou elogiando ela! Dando em cima dela! Ficou todo bubo aí na live! Eu não elogiei... Eu não elogiei mulher nenhuma na PSN, pessoal! Quando você não tinha nada, você tá esquecendo! Dinheiro subiu tua mente! A fuma subiu na... Cara, olha, presta atenção, cara! Eu não elogiei mulher nenhuma, tá? Joguei com um time só de mulher! Só tinha mulher no time! E por acaso, era uma mulher que tava jogando! Jogava muito bem! E não vou xingar a mulher na PSN, cara! Eu xingo homem! Mulher, não! Falei com ela normal! Eu elogiei a pessoa como jogadora EA Play FC! Beleza, cara? Então você me respeita aí, cara! Era um bagulho importante, cara! Charcal, Charcal! Você é muito ruim! Ai, 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 Charcal! Você parece uma sardinha! E a Charcal fala sobre eludir! Vaz caindo safado! Ah, é do clássico! Nós, os grupos do Shark, te defendemos, mas... Pera aí, pessoal! Tá gostando, cara! Pera aí! Pera aí! Já vou ouvir já! Pessoal, dá uma seguradinha aí, pessoal! Por favor, cara! Que isso aí, pessoal? É um jegue? É uma cabrita? Charquinho! Cabrita dando leite? Haha! Vamos lá! Ó, pera aí! Fala, Charcão! Fala, Charcão! Beleza! Meu Deus, cara! Como você tá? Salve, chat! Então... Aí, ô, Charcão! É... Você que se foda! Brincadeira! Que você é casado! Você não liga pra isso! Ai, Charcão! Charcão! Se eu te conhecesse, sei lá, aos 20 anos atrás, a gente ia fazer muito bacanal junto, hein, mano? Puta que pariu, Charcão! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Lá nos anos 2000, Charcão! O que você ia comer mina minha, Charcão? Puta que pariu, cara! Ano 2000, usar a camisinha, velho! Queria fazer uma oferta aí pro chat! Aí, chat! Você tá louco, filho! Feira que vem, eu vou numa casa de swing, tô levando minha mina! Quem quiser passar, pica nela! Tromba nela! Fude ela de quatro! Quem fazia sexo no ano 2000? Tá! Morreu tudo já, velho! É! Ninguém usava camisinha, pessoal! Caralho, Charcão! Para de se sabotar, cara! Toda live, você fala alguma merda! Agora tu fala aí, ó, que tava comendo jeba! Que história é? Comendo jeba, rapaz! Tá comendo jeba, cara! Mas, também, na verdade, não é novidade pra ninguém, não! Já faz umas duas, três semanas aí que tô comendo jeba aí no off! É verdade, pessoal! Passa de comer as carnes, velho! Jogando WL, tudo aí pra você! E você aí, na frente das câmeras aí é um santo! Mas todo mundo sabe aí que atrás das câmeras aí tá dando pro jeba! Claro que não, velho! Para isso aí, mano! Eu sou a mulher, mulher do jeba e o jeba! Ô, irmão! Vai tomar no seu cu, cara! Um rasco caro, mano! Então, você tava dando em cima da mulher dos outros, né? Eu sou a mulher do jeba! Eu sou a mulher do jeba! É isso mesmo que eu entendi! Tava tocar ideia da mulher do jeba! Rapaz, abre seu olho, rapaz! Tu já sujeita o homem no bagulho, rapaz! O que porra é essa? O que porra é essa? Eu tava... Traindo tua mulher aí, ó! Cordando em cima de outra mulher aí e agora na cara dura! Mulher de amigo ainda! Para que não, pessoal! Para isso aí, mano! Tu é malucão, tu! Pessoal! Eu paguei... Pessoal, eu contratei um churrasqueiro, pessoal! Rapazado, ó! Ó! Esse cara é safado, hein! Não! Esse cara é safado, hein! Eu não sou mão de baixo! Sabe por quê? Olha, eu não sou mão de baixo! Cala a boca! Olha, ó! Percebi os pequenos detalhes! Eu contratei um churrasqueiro, cara! Ô, Mário, vai tomando o seu curso? Que que você não mete com mulher menstruada? Ó, irmão! Guerreiro que é guerreiro! Suja a espada de sangue na batalha, mano! Aqui! Me chama de vampirão! É Eduardo Kahn, ó! É sangue pra todo lado e foda-se, irmão! Fala isso aí, cara! Tá maluco! Você vai recusar a buceta? Tá doido, cara! Sou maluco, não! Pô, irmão! Que isso aí, cara! Pode ter respeito, cara! Eu até tentei ver um pelegrino hoje! Juro pra você, cara! Que cara retardado! Só lá! E aqui! Mas ele dá banho em todo mundo lá! E você tá ficando igual ele! Eu falei que você é uma puta dos vips! E você foi e me baniu! Sete dias de time-out! Irmão! Free! Pelo amor de Deus! Lágue do seu otário! E tem que chupar sangue! Chupar sangue, pessoal! Para com isso aí, cara! Pera aí, pessoal! Amigo caloteiro mandou 5 reais! Shark! É o seguinte! Tem um mano me devendo 5 mil reais! E tá se fazendo para me pagar! O que faço? Atiro nele! Tu nessa dúvida! Não, cara! Chama ele pro churrasco primeiro! Passarinho mandou 5 reais! Puta churrasco ruim! Só tinha carne de segunda! Era só músculo e rabo! Pior churrasco que eu já comi, era melhor comer veneno de rabo! Cala sua boca, cara! Afoguente na área, meu lindão! Fala 2099! Alvarinha de calçária! E aí, meu Macedo! Cara, eu vou atualizar o teu apelido agora, velho! Tu vai ser o shark mão de vaca! Puta que pariu! Tu serviu alcatra pras pessoas no churrasco, cara! Tu é muito vagabundo, cara! Meu, qual foi a outra carne que tu serviu? Você e seu banho de vagabundo, cara! Mandaram mensagem pra minha mulher! Pera ouça, então, ainda pras pessoas! Aniversário da tua esposa, você tem que fazer um churrasco, cara! É maminha! Contra filé! Fraldinha! Que maminha, rapaz! Picanha! Porra, alcatra, irmão! Alcatra! Você não dá nem pro cachorro comer, velho! Que churrasqueiro de merda esse que você contratou! Pessoal, presta atenção! Tiago, obrigado pelo primeiro sub, reclamação grupo aí, cara! Vamos lá! Vou abrir o PP aqui, vamos lá! Eu vou abrir e já falo! Da onde que é o PP, pessoal? Dos objetivos! Tá? Seguinte! Acabou o AD, eu falo aqui, cara! Mais um! É! Obrigado, Tiago Veigar! Acabou o AD! Pessoal, presta atenção! Tá? Vocês mandaram mensagem pra minha mulher! O meu cunhado! Falando que eu sou um monte de vaca, velho! Cara, eu passei vergonha na festa, cara! Mas sabe por quê? Não, eu não passei vergonha! Porque é mentira, né? O que aconteceu? Eu contratei um churrasqueiro! Tá? Churrasqueiro! Já não é barato! Eu comprei 12kg de carne pra 30 pessoas! 5kg de alcatra! Linguiça! Coxa de frango! Pão de alho! E queijinho! Tinha maionese, vinagrete e arroz! Por isso não teve salgadinho! E um bolo! Bolo de um lugar bom aqui em São José! Tá? Então eu comprei tudo isso aí, cara! Beleza, irmão? Então... Não teve salgadinho! A mesa lá tava na foto, a mesa tava vazia, só o bolo! Por causa disso! Era um churrasco e bolo! Beleza? Então não vai falar bosta, cara! Você não sabe, cara! Tá? Eu fiz com o maior amor pra Debão! E a Debão gostou! Vamos lá! Falando bosta aí, cara! Mandaram mensagem pro meu cunhado, pra minha sogra, velho! Bande verme, cara! Churrasqueiro! Tem muito mano de vaca, cara! Tem muito mano de vaca! Tem muito mano de vaca! Tem muito mano de vaca! Tem muito alcatra! Porra! Calma aí! Mas Alcatra é bom, cara! Pô! Olha... Olha só! Se... Ô, Jack! Que é o Lula, presidente! Se tu quiser... Que eu abaixe o preço da picanha pra você... Dá um... Dá um... Dá um mimozinho pros seus amigos... Que me chamam na DM, tá? Abraço, Jack! Não, cara! Para isso aí mano! De ladrão pra ladrão! Ô, fequilícia! Valeu pelos 14 e meses! Mas, pessoal! Na moral mesmo! Jack Mal de vaca mandou 5 reais! Mão de vaca... Vou abrir os pegs daqui pra fazer o irão! Você fez churrasco de gato, cachorro, jacu, periquito! Certeza que matou o gato da vizinha! Claro que não, pessoal! Ô, pessoal! Mas olha aqui, cara! Picanha! Picanha é muito caro! Mas, tipo assim... O Alcatra é carne boa, velho! Você viaja, cara! Fala bosta, cara! Tem algum gaúcho no chat aí? Quem mora no Rio Grande do Sul aí? Algum gaúcho no chat aí? Ele tem mais no Rio Grande do Sul! Vou abrir os pegs daqui quando a gente vai falando! Manda 4 o que mandou! Manda 4 o que mandou! Manda 4 o que mandou! Manda 4 o que mandou 40 bits! Essas bexigas estão parecendo a recepção das óticas Diniz! Mucirana demais! Esse cenário está cada vez mais baia! Que aproveitou até a bexiga da festa! Claro que não, cara! Eu acabei de colocar aqui para homenagear a Debão, cara! Obrigado, Mandrake! Vamos lá! Dois e tu mais! Aí, pessoal! Vai vendo! Cara, sobrou muita carne, velho! Calvacante, 3 meses, irmão! Obrigado, meu parceiro! Tá licitou! 6 meses! Obrigado, Marion! 13 meses, irmão! Aí, pessoal! Sobrou muita carne, mas muita carne mesmo! Mandou 40 bits! Pelegrino 1993 faz academia! Ivoze! Pelegrino 1993 raspa os pelos dobilhacom lezer! E daí, cara! Aí, pessoal! Vai vendo! A Debão foi lá, subiu aqui no prédio, né? A gente fez aqui no prédio, subiu no prédio! Pegou as marmitinhas do Charcão! Eu tenho 5 marmitas, quer dizer... Peraí, cara! Ivoze! Pelegrino 1990... Aí, a Debão subiu... Pra pegar as marmitinhas do Charcão! Pra fazer o almoço semana inteira! Churrasco com sambiquira! Churrasco com sambiquira! Claro que não, ó! Churrasco com sambiquira! Churrasco com sambiquira! Churrasco com sambiquira! E aí, a Debão subiu pra pegar as marmitinhas do Charcão! Caramba, pessoal! Deixa eu falar, cara! Na moral, cara! A Debão subiu no apartamento, pegou as marmitinhas minhas! Eu tenho 5 marmitas! 5 ou 6 marmitas! Pegou pra fazer pra mim comer a semana inteira! Só acontece! No que ela subiu... Ficou eu! Fala o papo de Pelicano! Como é que você tá, ô Charcão? Que porra é essa de carne dura que você compra pro churrasco, cara? Cara, você tem que passar... Não, cara! Pra dar bigode! Se quebra a dentadura da véia! Ou, pior ainda, se ela se engasga com um pedaço de carne, cara! Que véia tem que machucar direito daí, Charcão! Vai matar a véia e vai sobrar pra você, cara! Vamos comprar uma carninha melhor, hein! Faz de volta lá o golpe da piqueira e leva pro churrasco, porra! O Catra é ótimo, cara! O Catra é ruim, cara! Rafael Alemão! Rafael Alemão tem açougue em ponta grossa aí! Rafael Alemão! Alcatra é ruim, cara! Não é masturbar pra você, cara! Pera aí, cara! Alcatra é mal demais! Shark Mucirana! Uma hora abrindo o parque! Alcatra não é mão de bar, cara! Além de você ser ruim... Fica fazendo churrasco de gato! E assado de papagaio! E faz uma panhança de um pra mim! Alcatra! Alcatra de nada! Até chegar pisando na porta! Hein! Que finalzinho de semana vergonhoso! Vou pedir a porta do churrasco e vão ver! Vergonhoso, rapaz! Primeiro usou tapetão! Ah, não vou mais usar tapetão! Ah, pessoal! Não vou usar tapetão mais, pessoal! Aí, quando aperta... Ah, pessoal! Vou ter que usar tapetão que me encaixaram! Cadê a sua palavra, rapaz? Cadê a sua palavra? Tá onde? Tá debaixo do tapete? Irmão, já expliquei isso aí, cara! Eu já expliquei isso aí, cara! Eu já expliquei isso aí! É vergonhoso, safado! Parece o... É o Burgão, né? O Burgão! Claro que não, cara! Aí, pessoal! Vai vendo! É brincadeira! É brincadeira que eu tô tendo que ouvir um negócio desse! Você dizer que comprou pão pro churrasco da sua namorada, você tá de brincadeira, amigo! Que pão, velho! Falei pão, não, ó! Amigo, aniversário da sua mulher, pô! Dá um valor, pô! Vamos lá! Vai dar uma moral, pô! Aí, comprar pão... Ah, pessoal! Sério mesmo, cara! Dá moral, cara! Você tá de brincadeira, pô! Eu gosto de mentira, chaco, mas quando eu conto! Quando eu conto! Aí, eu gosto de mentira! Andador! Real Madrid! Tu é tão amarrado, mas tão mão de vaca... Ah, não é andador, não! Se eu pegasse um sorrisal, pulasse na piscina, o bicho nem espumava! Tu é mentiroso! Cabo é mentiroso! Safado! Cara lisa! Não, achei que era o Billy Gunn, cara! Caralho! 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 Caralho, velho! Para de falar merda, mano! Como é que tu deixa debão, 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 debão pegar no teu pau! Acabou de falar que ela subiu lá pra pegar no teu pau! Que porra é essa, chaco? Ô, irmão! Vai tomar no seu cu, cara! Repita minha mulher aí, viu, cara! Ou você pede desculpa aí, eu vou te dar um banho, seu vagabundo! Foi pegar minhas marmitas, cara, seu vagabundo! Não é só a mãe, não, cara! Seguinte, pessoal! Pra encerrar o assunto! Tá? A carta que eu comprei é boa, a alcatra é boa! Sobrou muito churrasco! E aí, contei! Quando eu deu bom, eu fui lá em cima pegar lá as minhas marmitas! As marmitinhas que eu... Desbanhullerzinho mandou sete reais! Mão de vaca desgraçado comprando colchão duro e não muda esse cenário! Além de pão duro é brocha, usando menstruação de desculpa! Eu não gasto... Eu não comprei colchão duro, cara! Aí, pessoal! Sobrou muito churrasco! A carne é muito boa, pessoal! A carne é muito alcatra! É... 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 Pão de alho! Queijinho! Sobrou muita comida! E aí... Era finalzinho de festa! O que sobrou... No cenário Macedo mandou sete reais! Para de cortar o Pix Live merda! Estremer merda! Festa de aniversário merda! Cenário merda! Canela de mandioca maldito! Mão de vaca! Nossa, pelo amor de Deus, cara! Ó, vocês não tinham direito, cara, tá? De mandar mensagem pra Debão, falar que eu sou mão de vaca pro meu cunhado, pra minha sogra! Vocês não tinham esse direito, cara! Tá? Eles sabem quanto nós gastamos na festa, cara, tá? E quando no final sobrou a comida, sobrou muito churrasco! O churrasqueiro lá, mano... Ele colocou tudo certinho! Um papel alumínio forrado! Só acontece... Tava eu e o Jeba lá na mesa! Eu e o Jeba, a mulher do Jeba trocando ideia! O Jeba ficou até o final, né? Foi todo mundo embora, ficou eu e o Jeba, a mulher do Jeba e a Debão! A Debão subiu, pegava as marmitinhas... E aí, cara... Uma... Quim! 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 Ô, vizinha! Cala a boca desse cachorro aí! Se não for aí... O Chancão teve uma ideia... Alô! Aê, pessoal! Já temos a carne do churrasco, irmão! Cês notaram que nunca mais teve barulho de cachorro na live do Chancão? Mentira, pessoal! Nunca, jamais! Ô, Valdão! É um dia de cachorro! O Chancão vai chamar a Luiz Ambiel lá, cara! O Chancão vai chamar o Chancão do Corporate! E aí, pessoal! A Debão subiu pra pegar as marmitinhas! Boa tarde, Chancão! Aqui é o Techo! Pô, deixa eu falar, cara! Eu vou aqui pra falar de educação com o Chancão do Chancão! Shark, você já ouviu um ditado chamado... Enquanto o burro fala, o outro abaixa a orelha? Então... Enquanto alguém tá mandando beat... Você cala a sua boca, caralho! Cala a boca e escuta! Porque os outros estão falando... Pare de cortar a porra! Erró de novo, cara! Você escuta os outros, seu bosta! Tem que escutar o caralho! Vamos lá! Escuta! Escuta, porra! Tem o Live Pix pra você ouvir! Não é pra você falar o caralho! Escuta essa porra! E configura o Live Pix pra você ouvir! Maconheiro é foda, cara! Maconheiro é foda pra caralho! Maconheiro vagabundo é foda, né, cara! Já vou rodar os beats aí, pessoal! Os subs aí! Pera aí! E aí? Ah, pessoal! Tem que mudar, que eu não consigo falar, cara! 575 mais! E aí? Ah, eu vou morrer de rir aqui, amigo! Eu vou morrer de rir! Como é que não vai sobrar carne, meu amigo? Se tu compra carne merda, meu amigo! Carne de gato! Puta que pariu! Cria vergonha na cara! Comprou carne de gato, urubu e pão! Puta que pariu! Que pão? Porque eu comprei pão, cara! Churrasco... Aqui no Nordeste a gente chama de churrasco misera! 275 mais! 275 mais! Pergunta pro Brit! Se ele gosta de picanha ou catra! Fira! Boa Dolph! O churume do Grêmio aí, ó! hoje vou deixar você falar mas não porta o que seguinte mano todos nós sabemos que você tem a língua previsão e a voz roca E você é nosso patinho no FIFA dito isso eu te apelido de Pato o gostei do gato a todos o gosto me ajuda aí cara o mj s underline Matheus mandou 60 bits caramba maninho caramba por que que você não deu a carne para um mendigo velho cara cara tava estragada velho o sessenta bits boa noite char estão te ligando atende 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 na WL tá bom pessoal vai zoar pessoal por amor cara um arco da hora tá ligando um rio da hora ah espero que dê tudo errado mano cada vez mais cê percaiu seus filhos mandou 60 bits oi para todo o que me ajuda a comprar um bone da new era espero que também dê errado e você atingiu nossa pessoal tô me humilhando tá ligando cara na moral que você é a live cara o que hein 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 fez o que quando não atingiu os objetivos do FC 24 então obrigado Fabio pelos 7 meses ninguém pra festa nenhum sub nenhum inscrito nada cara é então vai pra pensar um pouco aí melhor chamar sub cara chamar sub na onde cara meu sub são é amigo de de pegada velho eu tenho duas famílias cara família de sangue família de subs cara de live cara ou você tem preconceito contra surdos hein fãs uma panhança preconceito com ninguém cara nem sabendo sair cara pessoal fazer o herói agora e pra gameplay putelas não o as mandou 5 reais ei shark macedo tá mandando bem demais cara sempre anima meu dia a acompanhar suas streams continua assim obrigado moça Deus abençoe sua vida vamos lá pessoal fazer o herói rapidão e bora pra gameplay tá então tá pronto aí o nosso herói o hero sem limite bora pro pau não é cara nada com o xerec mano mas não deve ser comigo cara agora se não eu vou entrar nessa recepção de consultório odontológico pra descer o KCCT de palmo o que que tem a ver o xerec comigo cara live de herum vai tomar banho cara cara é muito chato vamos lá herói na shark macedo irmão olha a mitada vem vem coisa boa é um é dois é três foi é homem atacante alemão ah não gomes gomes nossa nossa velho que merda pessoal pô velho gomes é foda cara nossa o game nossa não dá pessoal não dá mano pelo amor de deus cara não dá cara ô gomes cara dá pra usar rush total rttk irmão foi eita ah não é o rumel é o rumel não é o rumel não cara caramba é o coche deu bom cartinha boa é o coche boa cartinha mano vamos lá então pessoal botar no ó vale essa cartinha não vale nada deixa eu ver é mas é uma cartinha boa né você gosta de caceta coloca aí pessoal vamos lá calma aí cara você gostaria da minha da seresta de ontem seu velho toque você gosta de cacetar coloca aí na live aí ó te dá live coloca aí na enquete não peraí ó enquete você gosta de eu moro na espanha você pode mandar boa noite boa noite eu estou aqui né agora a esponha vai passar por isso relaxa mano pessoal vamos lá jogamos hoje mata mata rumo a elite contra a que uma ser campeão enquete aí mod fantasma vale por 3 meses irmão se o site concorda que eu tenho que ter feito contigo de 22 então vou ter parceiro um sabe por 2 peraí cara não tem de porra nenhuma peraí vou dar de novo boa noite eu estou aqui né assistindo a live desde 5 horas aí eu tenho que pensar né eu jogaram o boelho consegui 7 vitórias aí eu boa 7 vitórias tá ótimo eu estou afim de desafiar eu estou com o x1 que eu com o x1 eu vou mostrar para o x1 para me engajar então se o site concorda que eu tenho que ter o x1 contigo de 22 mais para frente a gente faz mais para frente mais para frente a gente faz mas vou amassar você viu vou amassar tá e outra coisa você é um guerreiro 7 vitórias tem muito cara mandando no jogo pessoal porque só pega 5 vitórias 6 vitórias ou não classifica para WL você é um bundão cara olha o charcão cara WL primeira WL uma vitória segunda duas terceira três é assim que evolui seu bosta calma cara eu tenho um draft de caça fazem dois horas que tu postou o início da vinhóge mande me nove bora poupão caraca velho time do cara velho mccoyer número número 15 agarra treore número 7 calma salmáxima aí misael Tudo pés, cara Tapetão não, cara O que é isso aí? Errou o passe, cara Ah, pessoal, jogar Matamata na segunda-feira não dá, pessoal Não dá, mano, olha, é muito difícil, mano Olha o nível do cara, mano Não, calma, cara Para, Charcão, você que entende aí bastante de futebol Quem você acha que vai ser o campeão brasileiro O campeão da Libertadores e da Copa do Brasil Eu, como batafoguense, é claro que eu estou torcendo para o Batafogo ganhar a Libertadores e o Brasileirão E aí, o que você acha? Está torcendo para o Batafogo também? Se você está torcendo para o Batafogo, o Palmeiras tem que perder hoje, tu sabe, né? Eu queria jogar na Bet aí, um cinquentinha, só para ver quanto vai dar, né? O Batafogo, campeão da Libertadores e o Brasileirão E aí, o que você acha? Valeu Ó, Copa do Brasil, Flamengo Já encaminhou praticamente aí o campeão aí Libertadores Tipo na cama, mandou cinco reais Estamos diretamente da Índia te assistindo Manda um abraço para Jalambipal Já mandei um abraço, cara Vai comer uma picanha aí, cara Pessoal, presta atenção Na Copa do Brasil, Flamengo, já era Tá? Libertadores, para mim, desculpa aí, cara Mas eu sou o Batafogo No BR, Palmeiras Não satisfeito com o cenário de merda Você ainda coloca os balões Que sobraram da festa de ontem Seu pilantra, mão de vaca De César Tertude É para homenagear minha esposa, cara Ó, e pode cobrar amanhã Hoje Palmeira e Corinthians A minha mãe é bonita Ela não vai casar de novo, não, cara Meu pai morreu Minha mãe vai morrer solteira Tá? Essa é a minha opinião Meu pai morreu Minha mãe vai morrer solteira Shark Boca de Veludo mandou cinco reais Shark, cinco quilos de alcatra Dá para vinte comer? Eu sou amigo dele Não tenho nada contra ele Eu só não quero que ele transmita meu jogo Caraca, olha o golaço que eu fiz, cara Eu que fiz Não fui eu que fiz, cara Eu apertei o quadrado Olha lá Caramba, velho Não buguei não, pessoal Eu vi que ele cruzou Eu apertei o quadrado várias vezes Acabeceou, cara Golaço meu, cara Eu acho ele tá entregante, cara Pessoal, tá entregando Tá jogando bem Gostou jogar mal, agora Boa Não, Sharkão Calma, cara Quer levar o mundo, cara Meu Deus, cara Shark, estou pilado de tênis Parecendo Sônica Qual cozinha é melhor pra G, o Z, a, e o seu Ou o da Mia Khalifa Ou a sua boca Pessoal, não sei isso aí não, pessoal Pai essas merda aí, cara Na moral, pessoal A live aqui é de família, cara Simão 22 Lembranças mandou cinco reais Me lembrei uma vez Em que destruí completamente A bocetona da irmã-vam Pera aí Ó, o cara bate bem Pênalti, hein, velho Boa Não, ele tá entregando não, pessoal É entregada Nossa, botar o Ed, sacanagem, velho Olha Ia mais rápido, pessoal Olha lá Anônimo mandou cinco reais Fala, cara Como foi a sua primeira vez Ó que você sentiu Só responde Cala a boca Vai perguntar isso, cara Eu sou homem que prefiro choka Com o bigodinho daquele alemão Peguei, peguei, peguei Vamo A gamamo, love, love, joe, 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 joe Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah O cara entregou não, pessoal Ele pulou na bola Jogou sério, mano Não é entregada, pessoal Não é entregada, mano Obrigado, namorado Não é entregada, chica Quando eu lhe dou Nossa, aí Nossa, aí Cacá, velho Nossa, aí me bapê, cara Meu Deus, cara É Ah, é Quando você era solteiro Eu preferia com espinha e caravada Não, você no pé do cara Olha isso aí, pessoal Aí não, cara Aí não Ah, olha isso aí Mexi goleiro Meu Deus, cara Mano, o que aconteceu ali, cara? Vai se fuder, seu merda Essa aqui É a melhor live Com o pior streamer Você é óleo Maguire, cara Anônimo mandou 5 reais Você sabe por que as pessoas De modo geral Preferem a bochecha rosada? O sociólogo Rayon Santos Disse que a choca rosa Vai causar guerra Que isso, cara Vai pra bombeira, cara É o P.O.? Não é o P.O. não É nem mais Et O P.O. não usa esse nome Leozinho R10 Não é o P.O. não, pessoal É o P.O.? Não é, não Eu acho que o P.O. não gosta de mulher Né, pessoal Léo Stronda? Como assim? Qual que é, irmão? Pode me fazer um resumo Do que aconteceu? Te amo, Shaq Nove meses com você, seu lindo Não, olha isso aí, cara Que que é isso aí, cara? Ô, ô Oi, ô, ô Meu parceiro Yart Valeu pelo 10 meses Vai lá no YouTube Chama seu YouTube aí, cara Valeu, Antônio Pelos dois meses, irmão Vamos! Respeita o Chacão, cara Pessoal, para com isso aí, mano Fuguei aonde, cara? Jogada linda, cara Ó, D2 barra 0 na segunda-feira, cara Bora! Golaço, irmão Olha a evolução em live Olha a evolução em live Aí, seu merda Fala de entregada, hein, seu bosta Ah, vai tomar no cu Aí, entregada, hein, cara? Pode dar banho, mod Pode dar banho Quem falou que é entregado? Dá banho tudo aí, ó Entregado, faz parte da sua bunda, cara Tem anjo e termina o mata-mata, beleza? Vai ter jogo do Corinthians e do Palmeiras agora Vamos assistir o jogo lá Amanhã a gente volta Joga o mata-mata lá, não sei, entradas Abre o icon lá E depois volta aqui E termina outro mata-mata, beleza? Até amanhã, pessoal Valeu para a live de hoje Curta aí Hã-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata